A reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, comemorou durante a reunião com a bancada de Mato Grosso nesta semana o atual crescimento da universidade, que segundo ela, é resultado de eficientes planos de trabalho e do empenho da bancada do Estado no Congresso Nacional. Para a reitora da Unemate, Ana de Renzo, a criação de um planejamento estratégico participativo tem possibilitado à Unemate traçar caminhos para o crescimento de todos os 13 campos da universidade. Segundo a reitora, o plano de trabalho é fruto de uma emenda destinada à instituição pelo senador Wellington Fagundes, na época deputado federal. Esse foi o papel e o nosso entendimento da oportunidade de conseguir esse recurso e que eu fico feliz de ouvir o depoimento da reitora de dizer que hoje a Unemate já está bem avançada no seu projeto de desenvolvimento estratégico. E aí, claro, nós estamos aqui conversando, possibilidades, mesmo nesse momento de crise, de encontrar outros recursos para o investimento da Unemate. Segundo a reitora, a atual necessidade é reescrever o papel da Unemate para os próximos 10 anos. Então nós viemos aqui com o intuito de conversar com eles e alcançarmos êxito nessas demandas para que nós possamos investir em infraestrutura, sejam elas de laboratório, de biblioteca, áreas experimentais, anfiteatros, enfim, as quadras poliesportivas que nós precisamos. Então são todas as necessidades infraestruturais que nós viemos hoje buscar o apoio deles. O Wellington ainda levanta diversas frentes de trabalho em prol do desenvolvimento de instituições de ensino superior. É o caso da luta pela criação de diversos cursos de medicina no Estado. Como sempre trabalhamos com todas as universidades, no caso da Universidade Federal, no programa de expansão universitária, conseguindo, inclusive, já ter em Mato Grosso hoje, quatro cursos de medicina. Um na Unemate em Cássia, outro curso de medicina em Sinop, curso de medicina em Rondonópolis e também em Varzagrande, na universidade privada. E agora o nosso trabalho, a nossa luta é exatamente fazer com que Barra do Garça também possa ter o curso de medicina, porque é outra região polo de uma região de desenvolvimento muito grande do Estado de Mato Grosso. Em falar em educação, nós estamos falando em promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Mato Grosso. O que a gente quer é ter cidades crescendo, o Estado crescendo, mas principalmente com uma boa qualidade de vida. Esta foi a segunda reunião da bancada no preparativo para o orçamento de 2016. Para o próximo ano, houve a adoção de uma emenda estruturante e impositiva para o grupo de parlamentares. Segundo o deputado Ezequiel Fonseca, coordenador da bancada do Estado de Mato Grosso, desta forma, ao menos uma emenda estará plenamente garantida. A bancada do Mato Grosso definiu a rodovia BR-174, que liga Castanheira à Colnisa. É uma rodovia importante, é uma obra estruturante para o Nortão do Mato Grosso e a bancada definiu que esta será a emenda principal e impositiva, conforme conversamos já com o nosso relator do orçamento. E aí E aí